é isso aí galera do youtube bom dia boa tarde ou boa noite eu quero mostrar para vocês aqui nós temos esse aparelho aqui um fatiador né ele serve para fatiar serve para ralar é um ralador é ralar o queijo e parou de funcionar eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente eu encontrei porque ele não funciona e quero mostrar para vocês muitas vezes esse aparelho praticamente não dá problema mas ele tem uma chave e essa chavinha precisa ser pressionada com a própria jara quando você coloca já ele tem uma chave aqui ó e essa chavinha é o que pressiona ele aqui dentro para que ele possa funcionar olha aí tem uma chavinha ali dentro e essa chavinha não pressionando você coloca a jara ele não funciona então eu peguei e vi que aqui devia ter alguma coisa e eu descobri que aqui ó tem uma chavinha quando você coloca a jara a jara aperta ali ó então ele passa a funcionar ok se você não tiver essa chavinha sai ela se perde muitas vezes a aquela parte que pressiona ela então olha aqui ó tá na falta da chavinha como não tem uma conta de prova eu forço ela para dentro lá olha aí é a função que a jara faz então eu peguei essa buchinha de papel e experimentei colocar ali dentro e deixei agora eu vou para a cidade vou encontrar vou na loja vou comprar a chavinha aqui ó é só essa chavinha pessoal às vezes o teu fatiador aí para de funcionar e você não sabe o que fazer gasta dinheiro não não precisa vai e compra uma pequena chavinha que vai custar você vai pagar pela chavinha uns dois reais e cinquenta e se você não quiser não precisa nem uma chavinha porque olha aqui eu coloquei um pedacinho de papel e deu certo você pode colocar um pedacinho de plástico corte um pedacinho de plástico coloca mas se você quiser você compra a chave olha aqui ó eu nem coloquei a chave por enquanto eu coloquei um buchinho de papel que mantém pressionado agora se eu colocar a jarra coloquei a jarra posso montar tudo sem nenhum problema ok galera muitas vezes você evita degastar você usar um pouquinho de usar um pouquinho a mente aí ó tá prontinho nosso fatiador é só aquela chavinha então você já sabe às vezes o teu fatiador para do nada e você não sabe o que fazer fica desesperado até às vezes final de semana você precisa dele e não tem onde comprar e nem sempre o dinheiro também tá disponível para nós gastar né mas você vai correndo ali pega um pedaço de papelão um pedacinho de madeira alguma coisa coloca ali ó e pode usar porque ele desliga aqui ó você coloca e deixa pressionado com a jarra daí você aperta o botão beleza se você gostou deixe seu like muito obrigado e até o próximo vídeo se inscreva no canal e fica com a gente